Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu tô aqui na unidade de atendimento do Digna nas Malvinas. Além de tomar um cafezinho, tô tomando uma aguinha, vim visitar mais uma ganhadora do sorteio semanal do Digna, a dona Mari Leide de Oliveira, e eu quero te apresentar ela. Vamos lá? Eu tenho um plano Digna já faz uns três anos, quem me indicou ele foi a minha cunhada, que a gente tava procurando. Foi a questão de precisar do médico, dos descontos, eu fiquei muito feliz, não imaginava que isso pudesse acontecer, né? E eu fiquei muito, muito feliz, muito grata. Como eu não acredito muito em sorteio e tudo mais, aí não deu muita importância. Mas aí, quando eu soube, eu disse, meu Deus, coisa boa, chegou na hora certa e vai ser muito útil. Para as pessoas que não acreditam que é capaz de ser sorteada, acredite, eu ganhei. E esperar que o seu dia vai chegar, tá bom? Recomendo para todo mundo, as amigas, os familiares, os vizinhos. Você também pode ganhar. E agora, os prêmios estão ainda melhores. Você pode ganhar até 60 mil reais. Digna, mais que um plano completo.